Ah, cheguei! 100% de certeza é fé, né? Menor país do mundo! Bom giorno, bom giorno! Hoje eu vim passear no Vaticano! Vaticano que a gente aprende desde criancinha na escola que é o quê? A casa do Papa! E o menor país do mundo! Vem junto! E nós chegamos aqui hoje manhã de ônibus, foi muito fácil! Quando descemos ali do ônibus, descendo da estação também, você olha à direita, tem um café! Sabe um cafezinho que tu não dá nada e entrega tudo? A gente comeu um sanduíche de pizza maravilhoso, tomei um cappuccino e agora tenho ânimo para esse dia de visitas no Vaticano! E nós vamos iniciar pela Basílica, né? Tinha que ser Basílica São Pedro! Não é catedral, tá? Não é catedral porque aqui não é a sede de um bispo! Também não é a sede do Papa, sabia? A sede do Papa é outra igreja! E a entrada na Basílica é gratuita, mas sempre tem uma fila gigante, por isso nós viemos cedo, né? São oito e pouca da manhã e já tem uma fila grande, então vamos correr para a fila! Música Uau, 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 uau! Ai, me arrepiou o braço, sabia? A Catedral São Pedro é a maior igreja do mundo, né? Considerado o edifício mais importante do catolicismo. A cidade do Vaticano, né? Recebe em torno de 5 milhões de turistas por ano! Esses 5 milhões, digamos que todos eles devem entrar na Catedral São Pedro! Ela comporta 60 mil fiéis, ela tem 2.3 hectares, estamos falando de 23 mil metros quadrados! Ela levou mais de 100 anos para ser construída! A construção iniciou em 1506 e terminou em 1626! Música Embaixo da cúpula e em cima do túmulo de Pedro, do túmulo de São Pedro! Foi comprovado que os restos mortais de Pedro estariam aqui, apóstolo de Cristo, considerado o primeiro papa! E depois disso, vários papas foram enterrados aqui, neste local também! Música E logo que você entra na Catedral, se você olhar à direita, provavelmente vai ter uma multidão reunida! Tem um vidro e temos a estátua da Pietá! Foi, né? Esculpida por Michelangelo! Ele gostou muito, tanto que ele colocou o nome dele na estátua, que não era o costume dele assinar as obras! E disse que um dos motivos seria porque ele tinha apenas 23 anos e ela ficou tão perfeita, tão bonita, que poderiam achar que não foi ele que fez, então ele assinou o nome dele! E ele alterou um pouquinho as proporções, assim, que ele fez Jesus Cristo, um pouco menor, né? Do que deveria, para dar essa impressão da mãe com o filho nos braços, né? Música Agora vamos subir na cúpula! Você pode comprar com elevador 10 euros por pessoa e de só de escada 8 euros por pessoa! Mas o elevador vem até uma parte, né? A partir daqui, temos que subir uma escadinha também! Música Gente, incrível, incrível, incrível! Saímos em cima da Catedral São Pedro, estamos em cima da cúpula, muito perto desse... do teto, né? Da parte superior da cúpula. Estamos vendo a igreja lá embaixo, caminhando aqui, muito próximo de mosaicos e pinturas. Lindo! Adorei! Nem sabia que era assim, tu sabia? Música Agora sim, chegamos na parte puxada! Música Oh! Não, esse... esse é o negócio é torto! É! Certo, né? Não, bate a cabeça! Mártires de São Pedro! Música Se preparando Música Música Para esse pedrinho aqui, ó! Daí tem três ali, ó! Terceiro Martir espiador Música Música Ó, ó, ó! Meu Deus! Sente o nível! Música É tenso! Música É muito estreita e muito íngreme e circular ainda! Que medo! Música Ah, cheguei. Ah, cheguei. Ai, gente, dá pra ver a home inteira. É realmente linda a vista, gente. Acho que super vale a pena o esforço de subir. Mas saiba que a escada é estreita e torta. Se você tem claustrofobia, não venha, né? Você vê a Piaça São Pedro, vê muitos, muitos pontos turísticos e muito show, muito lindo. Já dentro do Museu do Vaticano, vou contar um pouquinho da nossa saga pra vocês. Lá da Catedral São Pedro, até entrar no museu, foi uns 15 minutos, né amor? Olha, 10 minutos correndo. Então, é longe, não é tão perto como a gente imagina, que o Vaticano é pequenininho. Mas você praticamente sai do Vaticano, toda aquela parte ali da praça, daquelas colunas ali, da basílica. Você sai à esquerda e sempre à esquerda, à esquerda, você vai se cercar todo o Vaticano. Ele é murado, né? Você vai ver os muros e vai entrar no museu. Aquela confusão, aquele povo. Você compra o bilhete antes na internet, daí você sobe no segundo andar, tem uns terminais, assim, eletrônicos que você pode trocar o seu bilhete, tá bom? E toda essa parte ali de segurança de bilhete não pode filmar, né? Não podia mostrar pra vocês. Enfim, entramos. E agora vamos seguir a visita aqui pelo Museu do Vaticano, que é um dos maiores museus do mundo. É um museu com muitas, muitas relíquias, com muita coisa de civilizações antigas, como o Egito. Sempre a parte do Egito é muito interessante, né? Ver todas as estátuas, os sarcófagos, múmia. Tiago diz que esses aqui eram os post-its de antigamente. Ai, é muito pequenininho. Como eles entendiam essas escritas. E aqui a gente chegou na parte que tem várias estátuas ou castradas, como essa aqui que está atrás de mim, como dizem, castradas, ou com a folhinha em cima. Isso é uma das curiosidades que teve um papa, foi o Pio Nono, né amor? Pio Nono, que se indignou um dia com essas estátuas aí, com a genitália masculina aparecendo, que são, né? Desses os gregos antigos, os romanos, faziam assim. E ele castrou as estátuas. E aqui nós temos uma bacia gigante, que foi encontrada na casa do Imperador Nero. Galeria da Geografia, só maps, 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 muitos mapas. Linda, lindo teto da galeria. Já cansei o pescoço de olhar para cima, que nesse museu nem cheguei na capela assistindo ainda. E a capela assistindo, gente, é incrível mesmo, muito linda. Você só tem que vencer aquela barreira, que a experiência é meio ruim, né? Porque tu entra, é muita gente. Eu acho que de longe esse é o museu mais lotado que a gente já foi na vida, né? Ele é muito lotado e eu acho assim que os corredores, as salas são pequenas e todo mundo faz o mesmo caminho, né? E ela é linda, gente. Eu peço que vocês, né, vençam essa barreira que a sala é muito cheia, que está o segurança o tempo todo gritando, né? No foto, no foto. Ela tem um 3D, um 3D lindo, assim, várias das imagens parece que estão saindo para fora. Aquela imagem da criação do homem clássica, né? Tocando o dedinho, assim, Deus e o homem. Eu achei emocionante. É realmente muito linda a parede final dela, assim, onde tem o julgamento final. Você vê as pessoas embaixo indo para o inferno, em cima indo para o céu. Tem que vir, né? Tem que vir. É muito legal, só é muito cheio, como tudo em Roma. Será que o Papa Francisco gosta muito de futebol? Acho que gosta, né? Argentino. Porque ele ganhou do Maradona. O Maradona escreveu para Francisco com todo carinho e muita paz para todo mundo. Chegou. Camisa 10 ele ganhou de Diego Maradona. E tem várias lembranças aqui dele, que ele ganhou de seleção, foto e tem até a camiseta do Brasil. A do Brasil ele ganhou do Pelé, ó. Para Papa Francisco com respeito e admiração. Edson Pelé. Gente, ir para almoço, foi muito bom no seu almoço, foi, né? A gente veio voltando, né? Dos museus, voltando aqui para a parte da Praça da Piaça São Pedro. E à esquerda, se você vê um monte de gente sentada na calçada, é uma loja, um restaurante, que vende umas bandejas com fatias de pizza. Uma pizza mais grossinha, assim, mas muito boa. Eles esquentam na hora. 7 euros o combo da bandeja de pizza com uma bebida. E foi muito gostoso, a gente comeu rapidinho, porque agora 14 horas nós temos um ingresso para um tour secreto no Vaticano. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Vou deixar, na realidade, o e-mail do Vaticano. Você manda um e-mail falando que tem interesse desse tour no dia que você estiver aqui. Tem que vir com a roupa bem comportada, né? É! Aqui no Vaticano você precisa viver comportadinho, hein? Sem regata, bermudas, saias abaixo do joelho. Isso vale para homens e mulheres. Passamos pela segurança. Daí fomos atendidos pelos guardas suíços, que usam aquelas roupinhas muito engraçadas. Essa guarda suíça, eles são responsáveis por proteger o Papa. Eles realmente são suíços, todos eles. E são uma guarda altamente treinada. Eles são celibatários na primeira patente, mas depois quando eles viram, sobem de patente general, coisa assim. Não sei as patentes, mas quando eles sobem de nível, eles podem casar. Então até outra curiosidade que nós temos aqui é que a população do Vaticano, cerca de 800 pessoas, 95% são homens, né? E as mulheres que temos aqui é porque são esposas ou filhas dos guardas suíços, que são cidadãs do Vaticano. Existem mulheres, provavelmente, que até vêm trabalhar aqui, em uma lojinha de souvenir, algo assim. Mas as nossas funções da igreja são todos homens. E agora nós vamos fazer. Não sei se a gente vai poder filmar. Acredito que não vai poder filmar muita coisa nesse tour, que a gente vai ver o túmulo de Pedro e tudo mais. E o que foi esse tour secreto, né amor? Muito legal. Muito show, muito show. Gente, eu tenho certeza que quem fizer não se arrepende. Um grupo super pequeno com uma brasileira. Fizemos com a Edna, maravilhosa. Mas eu vou colocar o contato dela aqui embaixo, porque ela é guia aqui no Vaticano. E o tour gira todo em torno ali da história dos restos mortais de Pedro, que sempre estiveram aqui, né? Então ela mostra vários, vários fatos históricos, nos conta fatos, nos mostra os resquícios arqueológicos que se encontraram aqui embaixo, que comprovariam isso, né? Os papas, padres, sempre souberam que esteve aqui. Mas foi em 1930, mais ou menos, que se fez essa escavação para comprovar que estava aqui mesmo. E se encontrou uma necrópole, né? Que seria um cemitério do século I. E ali que primeiramente ele foi enterrado de forma muito simples. Mas como foi, né? Crescendo os seguidores, sempre queriam vir visitar ele, se aumentou um pouquinho esse túmulo dele, né? Que ainda existe ali, as colunas, e se fez um muro onde as pessoas escreviam, escreviam mensagens, né? Escreviam, aqui está Pedro. Hoje ainda o altar da Basílica fica em cima de onde é o túmulo de Pedro. E quando houve tecnologia, se fez testes de carbono e viu que seria um homem, né? De 70 anos, um homem robusto e que teria mais de 2 mil anos. Então, todos os fatos históricos e arqueológicos levam a crer que é realmente o túmulo de Pedro. 100% de certeza é fé, né? Tu acredita, amor, que era o túmulo de Pedro mesmo? Ah, eu acredito, sim. Tu acredita? Tem muitos resquícios, né, que comprovam muito, muitos fatos históricos. E eu indico pra vocês, tá? Segura essa dica. A Catedral São Pedro está até mais vazia agora. 5 da tarde está ocorrendo uma missa. Você até pode assistir ali. Então, se você vier de manhã bem cedo, eu diria pra ir no Museu do Vaticano, pegar ele um pouco menos cheio. Depois, se fizer esse tour secreto 2 da tarde, você tem tempo, né, de almoçar antes, faz esse tour. No final do tour, você cai aqui dentro da Basílica. Então, você não passa naquela fila imensa da segurança da Basílica. E aqui dentro você pode subir na cúpula e ver todas as obras da Basílica. Então, fica com essa dica. Outra coisa que a gente aprendeu com a Edna. Esse obelisco aqui no meio, né, você vê ele no centro aqui da Piaça São Pedro. Ele foi roubado, né, na época de Calígula. Roubaram, né, do Egito. E ele estava aqui, né, a primeira construção que tinha aqui, antes de Cristo, era o circo de Calígula, né, uma grande construção. E esse obelisco ficava no meio. E ele é um símbolo pagão, mas bem no topinho dele colocaram uma cruz, uma cruz cristã, né, que seria o cristianismo sobre o paganismo. E ele fica retinho com o centro da catedral, com o altar e logo com o túmulo de Pedro. Gostou de passar o dia no Vaticano? Gostei. Cansa, né? A gente caminha bastante. Cansamos, gente. O Vaticano é tão pequeno, mas caminhamos tanto. É verdade. A gente andou todo o Vaticano. Olha esse sol atrás de nós. E agora estamos indo retinho na rua, na frente da catedral. A gente vai chegar no Castelo Sant'Angelo. E o Castelo Sant'Angelo, essa peculiar construção, né, bem redondinha aqui, pertinho do Vaticano. E ele foi durante a Idade Média, né, a principal fortaleza para muitos papas, né, muitos papas vieram aqui se proteger, tempos de guerra, os papas ficavam aqui e os guardas suíços protegiam eles. E ele é um museu. Se você tiver interesse, né, pode entrar. É um museu. Fica aqui as margens do Tibre. Estamos na Ponte Sant'Angelo com o Rio Tibre dos dois lados. Tem gente até passando de canoinha ali. Acabei de ver. A gente chegou no restaurante Sant'Angelo. Tem essas mesinhas com as toalhinhas típicas, né, toalhinhas de xadrez. Saindo do restaurante, Castelo Sant'Angelo tá tão lindo aqui atrás. Filmei pra vocês, agora já começou a ficar iluminado. Lindo. Vou mostrar aqui a nossa continha de quanto da nossa janta. Nós comemos três pratos de massa, né, amor? Não três pra cada um, né? Um e meio pra cada um. Tava muito bom, né? Provamos fettuccine Alfredo. Bom, né? Primeiro Alfredo, delicioso. Você tem que provar. Alfredo é muito bom, hein? Pode provar. Tudo bom, gente? Bem gostosa comida. O lugar é simples assim. Achei o preço bom. E fica aqui perto do Vaticano, no Castelo Sant'Angelo. Se você sair morrendo de fome que nem a gente. É isso aí. E mais um dia lindo em Iroma. Iroma não, em Vaticano. Em Vaticano. E amanhã tem muito mais, gente. Espero vocês. Se inscrevam no canal. Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri